Eu já sinto tudo e bem-vindo, sim. Siste pelo grito, os seus medos não vão existir. O mundo não mostrou, sim, só não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei, o que eu vou ferir lá, pois não vou deixar. Agora, Tome, de qualquer jeito que você está falando. São pequenos prezinhos que eu te percebendo e pensando. Sim, é ele. Veja só, senhor Tome, eu sei, eu sei que a senhora gosta muito de ele. Mas os meus, eu sei, mas por eles, eles não são confináveis. Eu já vivi, já aprendi. Nada é tema, nada é tema, não surgiria mais surpreensão. Se eu posso, se eu faço, ser esse lugar quero prosguisar. Se eu posso, se eu posso, ser esse lugar quero prosguisar. Amém.